E aí galera, beleza? O AKN Sun deixou nos comentários de um vídeo nosso uma dúvida de como levar a bicicleta dentro do carro. Então o vídeo de hoje vai ser sobre isso, qual que é a mais fácil e melhor adequação para você levar a bicicleta dentro do carro sem estragar o carro e estragar a bicicleta. Então roda a vinheta! Então galera, tem um esqueminha aqui bem legal, que esse ele já veio pronto, mas você pode fazer numa costureira, tapeceiro, que é esse mesmo aqui. Então isso aqui, ele é um tecido grosso, esse no caso ele é impermeável, então tecido grosso, você mede as dimensões do carro e faz ele para o carro. Aqui ele tem uns fechos de plástico, tem uns fechos de plástico para você prender atrás do encosto do banco, ou melhor, vou explicar melhor para vocês. E aqui tem um local que é um corte com um velcro, para você passar o cinto e prender a bicicleta. Então vamos lá, vou mostrar para vocês como que funciona esse esquema aqui, vamos lá! Oi tio, o que você está filmando? Não estou filmando não. Meu Deus, é um breu! Macaco brilhante! Está chovendo, está chovendo, está chovendo! Então galera, vamos lá, vamos fazer aqui o esquema. Então, como eu mostrei para vocês, tem as cintas e os furos. Então aqui estão os furos para passar o cinto e aqui as cintas. Então, o que eu faço nesse caso? É quatro cintas, duas para o encosto da frente. Vamos lá! Você prender a bike. Nesse caso, pessoal, pode ver que ele já cobre o banco do carro. Então, para você que anda de mountain bike, que usa bicicleta no barro e tal, se você usar um tecido bom e resistente, não tem perigo, resistente a água, impermeável, não tem perigo de você ficar com a bike, sujar o seu carro e tal. E dá uma segurança legal para a bicicleta também. Então vamos lá! Eu vou prender aqui. Então, vocês podem ver, ficou bem legal. Se você quiser também, vocês podem mandar fazer a costureira, fazer um para você puxar aqui para não pegar na porta do carro. No meu caso, eu peguei ele e vem só dessa forma aqui. Aqui ele tem um zíper para alcançar alguma coisa aqui dentro, caso você queira. Vamos lá, vamos colocar a bicicleta aqui dentro para vocês verem como que fica. Então, galera, a primeira coisa a fazer é tirar as rodas da bicicleta. Como eu já mostrei para vocês em alguns vídeos aí, coloca a marcha, tira a roda traseira. Não se esqueçam da travinha dos discos. Então, colocar as travinhas dos discos. E a roda dianteira. Vamos lá! Lembrando sempre, gente, não vamos apertar as blocagens em demasia, em excesso aí, para não correr o risco de espanar a rosca e a ruptura da blocagem também. Para quem tem selinho de abraçadeira, eu recomendo baixar o selinho. Ou baixar ou tirar o canote para dar menos volume. Mas se você tem a bicicleta com parafuso e não quer mexer no selinho, então mantenha ele aqui. Então, agora, na hora de colocar ela, você vai colocar ela de ponta cabeça, dentro do carro. Como ela está sem as rodas, ela fica compacta. Como o sistema de relação está aqui em cima, então a transmissão está aqui, você não corre o risco de furar o seu banco e rasgar o banco embaixo. Detalhe, como vocês viram aqui, a bicicleta ficou com um bom espaço. Então, aqui você pode carregar até mais de uma bicicleta. O cinto, aí entra o esquema do cinto. Como eu falei para vocês, ela tem um furo aqui para passar o buraco do cinto. Então, aqui, interessante já deixar passado, antes de colocar a bicicleta. Passou lá, prendeu, puxou o cinto. E pode passar do outro lado e prender aqui, como tem dois furos, prender dos dois lados. A bicicleta fica bem adequada. As rodas, ainda tem espaço para as rodas, ou você pode levar no porta-mala. E é uma excelente forma de você carregar a bicicleta sem precisar do Transbikes. Principalmente se você vai viajar só você ou mais uma pessoa e o banco traseiro estiver livre. E aqui a bicicleta fica bem segura em relação ao transporte dela. Tanto em relação à segurança dos passageiros, quanto em relação à própria bicicleta de não estragar ou dar algum problema na bike. Transmissão, tudo certinho. E é isso aí. Esse é o vídeo de hoje. Como foi pedido, como adequar a bicicleta dentro do carro. Está bem adequada. Presa com cinto. E esse detalhe aqui é bem legal. Para não acontecer de rasgar o banco, riscar a bicicleta ou algum outro detalhe. Então é isso aí, pessoal. Valeu por assistir o nosso vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. E se você é inscrito, entra lá no nosso canal. Vou deixar aqui no link, aqui embaixo na descrição do vídeo, o link do outro canal nosso. Que é o canal do e-commerce, o Future Cycle. Entra lá, dá uma olhadinha nos nossos produtos. Dá uma olhada lá. É isso aí. Valeu por assistir. Muito obrigado. Falou. Adeus. Adeus.